Com 8.500 quilômetros de costa, a Marinha do Brasil tem o desafio de proteger os recursos biológicos, minerais, energéticos e biotecnológicos do território marítimo brasileiro. A área oceânica brasileira é chamada de Amazônia Azul porque é quase tão grande quanto a floresta amazônica. São mais de 4 milhões de quilômetros quadrados de área. O desenvolvimento, a preservação ambiental, a defesa são preponderantes e são importantes nesse conjunto de variáveis que se nós soubermos com diálogo produtivo, observando as diferenças, nós temos certeza que o futuro do Brasil será ainda mais próspero e mais seguro sob qualquer ponto de vista. Para despertar a atenção da sociedade sobre a importância política, estratégica e econômica deste território marítimo, a Marinha promove em Brasília um simpósio sobre o tema. Entre os assuntos debatidos estão a economia azul, as pesquisas científicas e o potencial do nosso mar. O Brasil tem um conjunto de riquezas enorme, tem um potencial industrial instalado adequado para iniciar essa exploração e recursos humanos, cientistas aqui no Brasil que são de primeiro mundo. O Brasil está preparado para enfrentar esse desafio no mar com tecnologia, ciência e inovação. O simpósio coincide com a celebração do Dia Nacional da Amazônia Azul. A data comemora a demarcação do território marítimo sobre a jurisdição do Brasil, efetuada em 16 de novembro de 1994 pela Convenção das Nações Unidas sobre Direito do Mar. Consolidando a presença brasileira, porque nós sabemos, é aquilo é nosso se lá nós estivermos. Então essa presença da Marinha, a presença dos marinheiros, de todas as espécies aqui, os velejadores, e lutar tanto pela defesa como também pelo meio ambiente. Para que nós possamos ter peixe, crustáceos ao longo do tempo, para que todas as gerações possam desfrutar, além dessa fonte de energia, de proteínas, mas também do turismo e do lazer. Legenda Adriana Zanotto